Olá, galera do ano humano. Hoje vamos fazer o nosso fechamento do nosso livro 4, certo? Com a última parte, que é a química orgânica. Mas antes, eu vou fazer a correção do exercício da aula passada. Página 27 e 28. Páginas exercício 34 e 35 e o AVA deste mesmo conteúdo. Química orgânica, tá certo? Vamos a começar com a nossa correção. Depois nós vamos para o fechamento do nosso livro. Pronto. Nossa primeira questão. O sulfeto de ferro, também chamado de pirotita, é um mineral composto de partes iguais de ferro e enxofre. Aquecendo-se, por exemplo, a 4,2 gramas de bimalha de ferro com 3 gramas de enxofre, obtém-se 6,6 gramas de sulfeto ferroso, restando 0,6 gramas de enxofre. Já aquecendo-se 60 gramas de ferro com 32 gramas de enxofre, obtém-se 88 gramas de sulfeto de ferro, restando 4 gramas de ferro. Certo? O que a questão quer? Demonstre que esses dados obedecem as leis de Lavoisier e de Plouche. Conteúdos explicados na aula passada. Vamos lá. Nós temos aqui um ferro e um enxofre, não é? Pronto. Está aqui a sua fórmula. Vamos lá. Organizando. Ferro, indo lá na questão, 4,2 gramas. Mais o sulfeto aqui. Você vai subtrair porque ele falou dele duas vezes na questão. Subtrai, nós vamos ter 6,6 gramas. Aí vai resolvendo com o outro do mesmo jeito. Certo? Aí você vai fazendo 60 gramas menos 4 gramas. Mais 32 gramas. Lembrando que todos estão em grama. A mesma unidade de massa. Grama, grama e grama. Tá certo? Obtendo 88 gramas. Aí, os dados obedecem as leis de Lavoisier e de Plouche. Uma vez que o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório das massas dos produtos. Assim como é perceptível que as massas utilizadas correspondem à proporção das massas obtidas na tabela periódica. Só observar a tabela periódica. A tabela periódica está lá para consulta. Tá bom? Próximo. Questão 2. Ao dissolver um comprimido efervescente. Lembra lá que eu falei disso na aula passada? Em dada massa de água em um recipiente aberto, no término do processo, observa-se uma diminuição da massa do conjunto. A referida observação contraria a lei da conservação das massas? Justifique sua resposta. Se não, justifique. Se sim, também justifique. Mas, nesse caso, ela não contraria. Por quê? Porque o fato de um recipiente em que ocorre a reação estar aberto faz com que um gás produzido, ele sim, e sua massa, ela não conseguirá ser contabilizada. Tá certo? Então, no caso, essa parte, essa questão 2, ela não contraria a lei da conservação das massas. Tá bom? Tá aí a justificativa. Terceira questão. Acerca de uma reação química, considera-se a seguinte afirmação. A massa se conserva. As moléculas se conservam. Os átomos se conservam. Ocorre rearranjo dos átomos. Está correto o que se afirma em 1, 3 e 4. Certo? São apenas essas. Então, o item C. Quarta questão. Dada a seguinte reação de combustão do etanol, de acordo com a estequiometria da reação, 10 gramas de etanol reagem com 21 gramas de oxigênio, produzindo 19 gramas de gás carbônico e 12 gramas de água. Pode-se afirmar que esse texto está de acordo com a lei de Lavoisier. Só ir lá que foi o conteúdo explicado na aula passada. Tá bom? De olho na prova agora. Primeira questão. A tabela a seguir com dados relativos à equação citada refere-se a duas experiências realizadas. Primeiro, duas experiências, né? Pronto. Então, podemos afirmar que 32 sobre Y é igual a X sobre 132 gramas. Tá certo? A gente consegue afirmar isso. Então, no caso, é o item D que você vai marcar. Segunda questão. Um método de análise desenvolvido por Lavoisier e aperfeiçoado poliérgico, permitiu determinar a composição percentual dos hidrocarbonetos. Um procedimento baseia-se na combustão total em excesso de oxigênio da amostra analisada, em que todo o carbono é convertido em gás carbônico, que é o CO2, e todo o hidrogênio transformado em água, que é o H2O. A que é imã de 0,5 gramas de hidrocarboneto em presença de oxigênio em excesso, fornece 1,65 gramas de dióxido de carbono, que é o CO2, e 0,45 gramas de água, que é o H2O. Considerando as informações acima, pode-se afirmar que as porcentagens em peso de carbono e hidrogênio e hidrocarboneto são respectivamente. Então, a porcentagem, no caso, será quanto? O item C, né? 90% e 10%. Só observar aí no texto, tá bom? Última, para a gente dar continuidade ao nosso livro. Adicionando-se 4,5 gramas de gás hidrogênio e 31,5 gramas de gás hidrogênio, origina-se 25,5 gramas de amônia, sobrando ainda nitrogênio que não reagiu. Para se obter 85 gramas de amônia, a quantidade de hidrogênio e de nitrogênio necessário é respectivamente... Então, nesse caso, você vai marcar o item A, de acordo com a explicação que tivemos na aula passada, tá bom? Agora, vamos para o nosso livro, tá certo? Pegue aí o livro e vamos dar continuidade aí. Pronto. O que é que vai ser explicado hoje, como eu falei no início da aula? Nós vamos para a página 30 do livro, que é a página seguinte depois da correção. Nessa parte fizemos a correção da página 28, agora vamos lá para a página 30, que é a última unidade do nosso livro, a unidade 4, que no caso fala sobre a química orgânica. O que é que nós estamos vendo aí, ó, de acordo com essa imagem? Nós conseguimos ver que é provável que vocês não conheçam essa parte, mas essa parte aqui nós vimos, que é a uniãozinha aqui, ó, vimos tudo no início do nosso conteúdo, não foi? Acredito que vocês vão lembrar. Mas vamos lá. A maioria das substâncias, certo? Que nos cercam, ela é constituída por compostos orgânicos. Aqui são compostos orgânicos ligados, ó, certo? Aí, como o quê? Plástico, os alimentos, as roupas, certo? A vida de um planeta, nosso planeta Terra, tem como carbono, certo? O principal elemento dos compostos orgânicos, certo? Nesse caso, eu perguntasse a vocês, você conhece outras substâncias que são formadas pelo elemento carbono? Vocês conhecem alguma substância? Acredito que conheçam. Mas vamos ver aqui, nós vamos ver várias aqui no decorrer do capítulo, tá bom? Vamos lá. Primeira parte, ó, química orgânica. A maioria das substâncias, que nos cercam, é constituída por composto orgânico, como os plásticos, como eu já havia falado. Aqui nós temos um RA, gente, esse RA se encontra na página 31, certo? Vocês vão abrir para vocês observarem o que é que tem nele. Nós vamos ter aí, esse RA, um objetivo muito importante, que é ampliar o conhecimento de vocês sobre o que estamos estudando, que é a química orgânica, tá certo? Vocês vão ver aí, gente, o encadeamento de átomos de carbono, ó, na cadeia, o encadeamento deles, ó. Bem interessante. Só você abre, aperta iniciar, vocês vão ver que é bem interessante, tá bom? É na página 31, esse RA. Vocês vão ver vários encadeamentozinho dos átomos. E nós vamos ver também algumas características de cada um, de cada composto. Iniciei aí para vocês verem, tá bom? Vamos um pouquinho da história da química orgânica. Vamos ler um pouquinho aqui, ó. O químico sueco, ele definiu a química orgânica como a química dos compostos existentes dos organismos vivos. E a química orgânica como a química dos minerais. Neste período, ele já havia verificado a presença do elemento químico carbono em muitos compostos orgânicos. Ele observou também que neles eram encontrados outros elementos, como quem? Hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, certo? Na primeira metade do século XIX, em 1815, ele defendeu a teoria da força vital, segundo a qual somente os seres vivos seriam capazes de produzir compostos orgânicos, pois esses seriam complexos demais para serem sintetizados artificialmente, tá certo? Mais embaixo aqui, o que é que vamos ter, ó? Aqui, a parte do carbono, a massa atômica dele, ó, que a gente encontra lá na nossa tabela periódica, a configuração eletrônica e a representação dele, ó, a representação do átomo de carbono. Aí, lá embaixo, ó, no último paráfroco, ele fala assim, ó. Portanto, a química orgânica, ela, além de estudar a estrutura, as propriedades e a composição, ela estuda também as reações e a síntese de compostos orgânicos, certo? Já a química inorgânica, ela estuda os comportos químicos de outros elementos, mesmo que possuam carbono em sua constituição, pois apresentam diferentes luzes orgânicos, certo? Olha aqui o encadeamento do carbono, lá no início aqui, nós vimos o encadeamento do carbono, ó. Certo? Aqui vocês vão ver vários outros aqui nesse RA, não deixe de abrir, tá bom? Descendo, outro RA, nós vamos ter outro RA na página seguinte, na página 32. Nesse RA, o que é que você vai ter? Você vai ter as propriedades compostos orgânicos, abram, gente, não deixe de abrir, nós vamos ver as propriedades dele, ó. Vamos ver aí o etanol, o etano, a diferença aí, ó, da molécula de cada um, certo? Aí logo abaixo, na página 32 ainda, temos as propriedades compostos orgânicos, vamos ver aí algumas, ó. O átomo do carbono, ele é capaz de se ligar a outros átomos de carbono, por meio de ligações covalentes, formando cadeias carbônicas, vamos já ver o que é essa cadeia carbônica. Ele também se associa facilmente a outros elementos químicos, como quem? O hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, determinando organógenos, certo? Outros elementos, como enxofre, fósforo, cloro, bromo, iodo e flúor, podem participar da constituição dessa substância. Vamos ver a definição dessa parte aí que eu falei sobre cadeia carbônica, o que é uma cadeia carbônica? É justamente, galerinha, uma estrutura formada pela união dos átomos de carbono, que compõem moléculas orgânicas, podendo apresentar também outros átomos entre os carbonos, como o oxigênio, nitrogênio, enxofre e o fósforo. Agora, vamos ver a definição de organogênicos, certo? O que são eles? São elementos químicos que podem ser encontrados em compostos orgânicos, certo? Os compostos orgânicos, gente, eles são classificados como? De acordo com as suas propriedades, tá certo? Vamos descer aqui um pouquinho. Aí, o odor de peixe, ele diz assim, você já sentiu o cheiro de forte de peixe? O que provoca esse forte odor? O odor de peixe ocorre devido à presença de moléculas que apresentam em sua constituição átomos de carbono e nitrogênio. Elas também são eliminadas pelos cães domésticos e possuem um caráter básico, certo? O odor que sentimos dessa substância se deve ao fato de ela ser volátil. O que significa isso? É o termo que designa a capacidade de evaporar com facilidade, certo? Descendo mais, nós temos aí as propriedades ácidas e básicas dos compostos orgânicos, são menos acentuadas que as dos compostos inorgânicos. Um exemplo bastante comum em nosso dia a dia é o vinagre. Em sua composição, apresenta o ácido acético, um composto orgânico ácido que ingerimos quase diariamente. Por outro lado, o ácido sulfúrico, um composto inorgânico, é extremamente tóxico e corrosivo, certo? Nós vamos ver agora, gente, as principais propriedades apresentadas pelos compostos orgânicos. São elas, que é mais de uma, a polaridade, a solubilidade, nós temos também a combustibilidade, certo? A primeira aí, ó, é a capacidade de permitir as ligações covalentes. A segunda, são insolúveis em água e a última, são bons combustíveis, certo? Logo embaixo, os compostos orgânicos podem ser encontrados nos estados físicos, líquido e gasoso. Isso se deve a ser o baixo ponto de fusão, muito menor do que dos compostos minerais, certo? Na página seguinte, na página 33, nós vamos ter o quê? As cadeias carbônicas, que eu vou falando dessas cadeias desde o início da aula. O que são essas cadeias carbônicas? De que elas são constituídas? Exemplos, né, dela? Vamos ver agora, ó. As cadeias carbônicas, elas são constituídas basicamente pelos elementos carbonos e hidrogênios. São elas que formam a maioria dos comportos orgânicos encontrados em substâncias que nós temos e utilizamos no nosso dia a dia. Porém, como já comentamos anteriormente, encontramos também outros elementos químicos que formam esses comportos. Os anamolizantes, por exemplo, são formados por cadeias carbônicas complexas, compostas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Essas substâncias são drogas relacionadas com o hormônio e visam proporcionar o ganho de massa muscular rapidamente. O uso contínuo desse tipo de substância causa diversos efeitos colaterais, como o quê? Tremores, aumento da pressão sanguínea, tumores, dependendo da dosagem ingerida até a morte. Nas bebidas alcoólicas, encontramos o etanol, um composto orgânico formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. O etanol também pode ser considerado uma droga, pois quando ingerido em excesso, causa danos físicos e mentais. Uma das moléculas mais importantes do nosso organismo também é o composto orgânico, o DNA. A sigla representa o nome de um ácido chamado desoxirribonucleico, que carrega os registros genéticos do nosso corpo. Nos explosivos, como o TNT e a nitroglicerina, também encontramos lá substâncias formadas pelo carbono. Esses compostos em reação com o oxigênio, eles causam explosões ao liberarem grandes quantidades de energia. Os compostos orgânicos existem em grande quantidade na natureza, mais 19 milhões. Para facilitar os estudos, eles foram divididos em grupos chamados funções orgânicas. Cada função orgânica é formada por substâncias com propriedades químicas semelhantes. São elas, funções hidrogenas, funções nitrogenadas, funções arlogenadas e funções oxigenadas. Certo? É a definição de cada uma, certo? Aí, eu quero explicar também que a estrutura das cadeias carbônicas, gente, ela pode ser bastante presente no nosso cotidiano e elas são expostas em vários textos e materiais aí, em livros, na internet, certo? Só dá uma pesquisada que vocês encontram muito mais sobre esse assunto, tá bom? E na página 34, nós temos aí a nossa atividade. Nós temos a partezinha aí de interação, que vocês podem fazer uma pesquisa sobre as substâncias orgânicas presentes no nosso cotidiano, tá certo? Faça essa pesquisa, procure quais são as substâncias orgânicas presentes no nosso cotidiano, realiza essa pesquisa para vocês mesmos, para ampliar mais ainda o conhecimento de vocês sobre o assunto, certo? Aí vocês vão realizar todas as atividades da página 34. Olha a primeira. A química orgânica é o ramo da química que é estudos compostos orgânicos. Quais são os principais elementos que constituem essa classe de substâncias? Qual é? A gente falou tanto de quê? De carbono, de hidrogênio, de oxigênio, de hidrogênio. Falamos vários sobre isso. Então, é isso que é a resposta? Só pode ser, né? Olha a segunda. É correto dizer que a química orgânica e a química dos organismos, é a química dos organismos vivos, justifique. É correto dizer isso? O que é que vocês acham? Acredito que vocês vão pesquisar e vocês vão encontrar que não, que não é correto. Tia, por quê? Porque existe compostos orgânicos, gente, desenvolvidos sinteticamente que em laboratório, ou seja, os artificiais. Então, a gente não pode dizer que isso é correto. Dizer que a química orgânica é a química dos organismos vivos. A gente não pode dizer isso, porque existem os compostos orgânicos artificiais, tá bom? Olha a terceira também, as cadeias carbônicas são constituídas de átomos de carbono ligados entre si. Qual o tipo de ligação química responsável pela união dos átomos de carbono? Qual foi a ligação química que falamos no decorrer dessa aula? Qual foi? Foi a ligação o quê? Covalente. Certo? Então, vocês vão terminar aí, ó, com a 4, a 5, aí vem até, aí vira na próxima página, página 35, que temos até o de olho da prova como uma questãozinha. Certo? Olha essa parte aí de olho da prova, ó. A imagem a seguir em luxo é uma das fontes responsáveis por cerca de 20% das emissões globais do carbono para a atmosfera. Essa quantidade de carbono produzido se associada a nuvem de ozônio, reciclagem, mudança de uso do solo, queima de combustíveis fósseis. E aí, o que é que vocês acham? O que é que está acontecendo o quê? O que é que está acontecendo aqui, de acordo com essa imagem? É o quê? Mudança de uso do solo? É uma reciclagem? Dá para ver que é o quê? Queima de combustíveis fósseis. Certo? Ok. Pronto, gente. Com isso, dei uma explicada aí por cima da nossa atividade, mas vocês, eu acredito, que vocês vão pesquisar mais e mais sobre o assunto. Pesquise mais sobre esse assunto. Pesquise mais sobre as cadeias carbônicas. Não se feche só aqui. Pesquise mais. Procure mais informações. Certo? Realize as atividades, certo? Para encerrar o conteúdo. E fechou com o quê? Terminou a atividade. Fechou com o AVA. Que é com esse AVA que eu vou avaliar vocês. Tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.